Segredo do confeiteiro revelado, bolo de banana que se fatia sozinho, um verdadeiro sucesso e muito fácil de fazer. Olha só, em uma vasilha vamos colocar aqui dois ovos, tá pessoal, da forma como estamos fazendo. Vamos adicionar também uma xícara de açúcar e vamos colocar agora meia xícara de óleo, desse jeito assim. Vamos mexer muito bem agora todos os ingredientes até derreter bem o açúcar aqui na vasilha. Desse jeito assim. Vamos adicionar aqui 200 gramas de creme de leite juntamente com a nossa base da nossa massa aqui. E vamos colocar uma colher sopa, tá, de essência de baunilha, ok? Desse jeito assim, para dar um sabor maravilhoso aqui, então, no nosso bolo de banana. Olha só, que maravilha! Feito isso, vamos colocar duas xícaras de farinha de trigo, tá? E vamos mexer até dar o ponto, então, da nossa massa. E já vão dizendo aonde está nos assistindo para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês. Eu falo de jataizinho no Paraná e fico muito feliz em saber de onde você está nos assistindo. Que você possa compartilhar também com seus amigos e familiares, para que eles possam ter acesso e aprender a fazer essa delícia. Olha só como a massa ficou bonita. Vamos adicionar uma colher sopa de fermento químico, tá, o fermento para bolo mesmo. Agora vamos mexer suavemente na massa, não precisa mexer muito mais. Só se passa a misturar na massa mesmo, desse jeito assim. Olha só que massa bonita e lisinha que ficou. Vejam só. Agora, em uma forma untada e enfarinhada, vamos despejar todinha a nossa massa, tá, pessoal? Desse jeito assim, olha. Vamos colocar todinha a massa, aproveitando todinha a nossa massa, então. Vamos colocar dentro da forma, desse jeito assim. Veja como é muito simples. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você fizer esse bolo. E quem provar vai ficar de queixo caído, porque é de dar água na boca. E aqui está o pulo do gato. Vamos cortar banana fatiada dessa forma assim, tá? E vamos colocar do tamanho que você quer a fatia do seu bolo. Vejam só. Aqui vamos fazer divisórios, então, do tamanho da fatia do nosso bolo com as bananas. Desse jeito assim. Vamos colocar por todo o bolo. É muito fácil de fazer, pessoal. Eu tenho certeza, hein? As crianças vão se apaixonar e os adultos também, porque fica sensacional mesmo. Vejam só. Feito isso, nós vamos colocar agora canela em pó. Mas é a gosto, tá? Se você não preferir não pôr, não ponha. Mas a gente vai colocar aqui, porque a gente adora canela. E dá uma combinação perfeita com as bananas também. E vamos levar no forno, tá? A 180 graus por 35 minutos. E aqui está o nosso bolo prontinho. Sensacional. Para tomar aquele café da manhã, café da tarde, um lanche com a família, com os amigos. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar com água na boca quando você falar de fazer este bolo. Olha só, que sensacional que fica. Nos dá uma nota aí de 1 a 10 o que você achou da receita. A sua resposta é muito importante para nós, para sabermos aí o que você achou, então, da nossa receita. Olha que bolo sensacional e delicioso. É tudo de bom, não é verdade? Para aquele lanchinho, hum, é de dar água na boca mesmo. Eu vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.